O Teu amor, Senhor, vem surpreender-me Com o Teu olhar, Jesus, vem conquistar-me E Te amarei, sem medidas, Te adorarei Sempre mais e mais Com Tua voz, Senhor, rasga meu coração Se vem romper minha surdez Então seduzir-me Arrastar-me a Ti Desposar-me Para sempre Jesus Vem com o Teu amor Vem com o Teu poder Vem me vencer Pois não quero mais lutar contra Ti Quero perder Perder pra ganhar Pode me pegar Pois só presagir Eu serei Livre para amar Eu sou o Teu Tu és meu Vem e toma o Teu lugar Eu sou o Teu Tu és meu Vem e toma o Teu lugar Vem com o Teu amor Vem com o Teu poder Vem me vencer Vem me vencer Pois não quero mais lutar contra Ti Quero perder Perder pra ganhar Vem me vencer Vem me vencer Vem me vencer A ti eu serei livre para amar